Essa é a cidade de Sitges, como ela é chamada, em Catalão. É uma cidade que fica a 35 quilômetros, mais ou menos, de Barcelona. Aqui existem praias lindas e o momento de você vir, que é entre agosto e setembro, as praias ficam cheias, os calçadões de pessoas ávidas para um mergulho aqui no Mediterrâneo. A fama desse lugar aconteceu no final do século XIX e começo do século XX, quando vários artistas modernistas acharam nesse balneário a sua inspiração. E um grande artista muito famoso foi Pablo Picasso, que buscava nos mares daqui a inspiração para as suas pinturas. Outro evento que movimenta a cidade é o Festival de Cinema da Catalunha. Os filmes exibidos aqui são de terror, ficção científica e movimenta muito esse lugar. Esse evento acontece todo outubro e traz muitos turistas também ávidos por esse movimento artístico. Agora, se você quiser passar alguns dias por aqui, toda a Orla tem vários hotéis para poder suprir essas 17 praias, esse balneário grande que fica próximo à Barcelona. E a grande maioria das praias não oferece estrutura de cadeiras, nem de toalhas, nem de espreguiçadeiras. Então, se você quer passar o dia aqui, ou você vai alugar, existem alguns lugares que alugam, ou você vai trazer o seu próprio guarda-sol, como acontece com todas as pessoas que vêm para cá. E o final de tarde, essa cidade ferve. É uma doideira isso aqui. Todo mundo na rua, depois de um dia de sol, de praia, de muito agito. O centro da cidade fica cheio de barzinhos, muitas varandas de frente para o mar, as pessoas sentadas. O pôr de sol, visto aqui, desse... Para mim, é um mirante. A igreja está no lugar mais alto. É maravilhoso. Você consegue ver a Orla todinha. E o pôr de sol, nessa época do ano, que nós estamos finalizando julho, é muito bonito. E para você, que é brasileiro, e que nós temos poucas praias de naturistas, aonde é possível você fazer um banho de mar mais à vontade, aqui a prática, não do nudismo, mas do topless, é muito comum. Não só entre jovens, como mulheres de mais idade. Então, não fique nem envergonhado ou envergonhada, porque as pessoas daqui já estão bem acostumadas com isso.